A declaração ao repórter Carlos Raton, do Jornal Diário do Eleitoral, do ex-deputado e atual subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo, Timur Mesquita, de que ele se considera um escravo do serviço público é, no mínimo, risível. Afinal, com salário bruto de quase R$ 24 mil e líquido de R$ 18 mil, pagos pelos contribuintes paulistas, trata-se de uma escravidão muito bem remunerada. E escravidão não combina com salários ainda mais milionários. Aliás, a prática de engordar os salários, ocupando cargos nos conselhos de autarquias, é mais comum do que se imagina. Enquanto o governador-geral do Alckmin tenta enxugar gelo, cortando gastos por todos os lados, vários dos seus assessores engordam seus olerites, fazendo parte desses conselhos que se reúnem, no máximo, uma vez por mês. Eita, empreguinho bom esse, hein? Não se trata de algo irregular, mas um escárnio com a grande maioria da população que banca os salários desses escravos do serviço público. Também merece destaque o vice-governador Márcio França, que é conselheiro-presidente do IPT, da Agência Desenvolve São Paulo, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. No ano passado, ele embolsou R$ 26 mil líquidos, de um total de R$ 33 mil brutos, mas que o próprio governador retirou pouco mais de R$ 16 mil líquidos, segundo o Portal de Transparência do Governo do Estado. Indicado por França, o ex-secretário do Estado de Turismo e atual secretário adjunto da pasta, comandada pelo vice-governador Cláudio Valveia de Santos, também integra o Conselho de Administração do IPT e da Companhia Paulista de Eventos de Turismo, a CPTUR. Mas em novembro passado, que data das informações mais recentes publicadas no portal, ele não fora remunerado. Na soma, recebeu também por volta de R$ 16 mil líquidos, o mesmo que o próprio governador. Todos os dados integram o Portal da Transparência do Governo Paulista. Portanto, são públicos. E com esses salários, quem não se habilita a ser escravo no serviço público? Você não se habilitaria? E com esses salários, quem não se habilita a ser escravo no serviço público?